Antes de desmontar a tomada, certificar que a luz esteja desligada, tá? Eu já testei antes de começar o vídeo, eu já tinha testado, tá? Porém, vou mostrar pra vocês, tá? Eu tenho a chave teste aqui, ó. Eu já tinha testado antes. Então, toda vez que vocês foram mexer na luz, pessoal, pelo amor de Deus, desliguem a tomada, tá? Vamos lá. Desliguem a chave, tá vendo, ó? Não tem nenhuma força. Uma dica, tá? Que até o meu amigo Hans tava falando aqui, tá? O que acontece, ó? Ah, eu tenho que tirar a tampinha aqui, tá? Pra tirar essa tampinha, eu tenho que girar, colocar a chave de fenda aqui e girar aqui pra desconectar. Porém, ela acaba, às vezes, machucando a parede, né? E aí, tu bota a Philips aqui e puxa a tomada sem danificar a parede, ó. Tá vendo, ó? Vocês vão ver que quando vocês desconectarem ela, ela é durinha, assim, sabe? Pra tirar, ela é difícil. Não precisa achar que vai quebrar isso aqui, tá? Ele é feito num material bem bom mesmo pra não quebrar, tá vendo, ó? Ele não é um material tão... Essa aqui é da marca PESI, tá? Depois a gente vai botar nos links, o link na descrição do vídeo, tá? Ela é muito boa, tá vendo, ó? Ó, flexibilidade. Então, não precisa ter medo que isso aqui não quebra. Quebra, quebra, mas tem que fazer muita força pra quebrar. Elas já são feitas pra esse tipo de manuseio. Do formato da tomada, tá? Tá vendo que aqui ela ficou pra cima, né? O 10 amperes. Na verdade, pessoal, é colocado já os três polos assim. Já tem o 10 ali em cima, já pra ficar na posição certa já da tomada.